Fala galera, beleza? Aqui é o Murilo, e hoje vim trazer para vocês mais um vídeo do detonado do GTA San Andreas 100% aqui para o canal. Obrigado, eu aprecio isso. Mais um item para a lista do 100% aqui para o canal, desta vez em um vídeo só vou estar mostrando os golpes de luta aqui nas Academias de San Andreas. Certo, gurizada? Vai ser em Los Santos, San Fierro e em La Ventura. Três Academias. Vou começar aqui por Los Santos, então bora. Primeira Academia que a gente libera aqui vai ser depois da missão Drive Thru, se eu não estou enganado que é a quarta missão do jogo, tá? Vai liberar a Academia e a gente vai poder malhar, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. A gente vai poder malhar e aí vocês vão ter que pegar mais ou menos 25, 30% de músculo para poder aprender novos golpes, tá? Você pode entrar aqui e fazer musculação da mais pesada que você tiver, né? Ou começa a pegar leve que o CJ vai estar fraquinho, né? Só estou dizendo que com a barra inteira agora o CJ consegue pesos absurdos, né? Mas enfim, vamos à missão. Você conseguiu 25, 30% de musculação, você vai vir falar com esse cara aqui, ó. Se você disser que sim e não tiver músculo, ele vai dizer que você precisa malhar mais, ou seja, tu é um frango, né, cara? Ele vai te dizer assim, deixa ele envergonhado. Mas se você tem musculação, você aceita e aprende os novos golpes. Para isso, você tem que derrotá-lo, né, cara? E uma boa dica é usando o golpe de apelão, né? De chute. Eu uso aqui o R1 e o triângulo, ou o Enter vocês usam, tá? CJ vai dar um soco e um chute, dando o cara no chão, vocês só pisam e é mais fácil. Claro que se ele levantar, vocês têm que se defender, né? Esse aqui de Los Santos é de boxe, tá? Boxe diretão mesmo. Eu creio que seja boxe, né, cara? Esse aqui é o mais simples, tá? Novo movimento aprendido. Estatísticas. Mixelania, progresso feito 60.43. A cada movimento a gente ganha um pouco da porcentagem. Inclusive a gente até pode lutar com ele, né? E olha o que eu vou estar fazendo aqui. Só para mostrar os golpes, né? Beleza, agora... Deita aí. Vocês viram aí que é um golpe bom. Já ajuda, né? E é mortífero, né, cara? Mas então é isso aí. Vou estar indo agora para San Fierro, na Academia de San Fierro. Mostrar o próximo golpe. Golpe de luta, tá? Deixa eu só centralizar aqui. San Fierro. Ok. Vou dar um pequeno corte. Certo, gurizada? Cheguei aqui em San Fierro. Beleza? Então vamos lá entrar aqui no ginásio de artes marciais, tá? Exatamente aqui no mapa. Ok? Perto da loja do zero, né? Chega aqui. Artes marciais, né? Já é estilo diferente do boxe que é em Los Santos. Vamos lá então. Oh, você deseja se tornar um guerreiro? Aqui é fácil. Só tu... Derrotar o oponente, como sempre, né? Ou tocar ele para fora do ringue, que você já ganha a luta. Já mostrou uma voadeira aí, né? Uma voadora, chame como quiser. O oponente caído. Um pisão. E essa girada fatal aí. Novo movimento aprendido. 60.96. Vamos ver na prática. Você gostaria de esparpar com o seu mestre? Voadeira. Chute com giro. Pipizão. É isso. Já é... Bastante perigoso, né? Os caras estão com medo, eu não acredito. E o CJ estando com músculo no máximo. Os golpes são fatais, né? Os golpes são mortíferos, né, cara? Certo? Então agora o último, lá em Las Venturas, beleza? Ok, gurizada. Vamos então para Las Venturas. Neste lugar aqui, certo? Aqui é o seguinte, cara. Las Venturas, para mim, é o golpe mais foda do jogo. É o golpe que mais vai dar danos, né? É o menor golpe para mim, né? Na minha opinião, é claro. É o mais forte. É o mais apelão. E também golpe proibido, né, cara? Os golpes aí. Esse de Las Venturas. Vamos entrar aqui na academia. Barlow the Belt, ginásio. Mais uma academia de boxe, né, cara? Só que esse movimento de Las Venturas, ele é muito apelão, né, cara? E pra prender ele, é difícil, porque tu pode estar morrendo, tá? Então, já se concentra aí. Seguinte, cara. Já vou mostrar pra vocês. Bora. Aqui é o seguinte, ó. O golpe que esse cara dá, que a gente vai aprender, ele não tem defesa, tá? Tu pode se defender. O cara pega, aguarda pela tua defesa, dá dois chutes no saco e um socão na cabeça do cara. Tira metade da vida do CJ. Então, não pode tomar esse golpe. Chega aqui. E vai. Ó. Um soquinho. Dois soquinhos. Ó. Volta. Vai. Pisa. Dois soquinhos que ele me acertou. Foi a vida toda. Esse é o mais difícil de aprender, tá? Que se ele acerta, ele pode matar o CJ. Aí é foda. Bom, eu tô até com medo de arriscar, mas... Vocês viram aí, né? Vão tentar. Mas, claro. Ó. Chute, agarra... E olha a vida que tira. Matou. Dois golpes e o cara morre. Vocês viram, né, cara? Esse aqui é o mais apelão. Até vou mostrar pra vocês aqui. Progresso feito 61.50. Tô insegurizada. Ó. Preciso ver como é que funciona esse aqui, ó. Começa com o CJ meio molenga de longe, né? Ele dá um soquinho sem vontade, né? Ó. Fazendo peidão aqui, ó. Ó, peidão. Tu que só gosta de peidar aí, ó. Cai dentro. Cai dentro. Fraquinho esse... Fraquinho esse soco, né? Tá. Vamos pegar alguém mais duro aqui. Mais dureza, ó. Esse aqui quer brigar, ó. Ih, não adianta o cara se defender. Vocês viram, né? Vamos ver quem é que quer brigar. Você, né? Você parece que tem cara de lutador, né? Ninguém quer lutar comigo aqui, mas vocês são um bando de fresco, né? Olha, o policial. O policial é o policial, né, cara? Ó. Chute. Pegou. Dois chutão e um socão. Fatal, meu amigo. Fatal. Esse golpe aqui, ele é o mais apelão e o mais forte, tá? Então, é segurizada. Esse foi o vídeo de hoje, tá? Os golpes de luta aqui do jogo, tá? Los Santos, Sanfiero e Las Venturas. Lembrando que se você completar os três, você vai ganhar porcentagem a cada um. E o último golpe que você aprender é o que o CD vai executar. Se você foi agora em Las Venturas por último, é com o golpe de Las Venturas que você fica. Em compensação, se você gostou dos outros dois, você vai na outra academia que você gostou, seja Sanfiero ou seja Los Santos, e aprende o golpe da outra novamente, beleza? Então é isso aí, gurizada. Mostrei aqui os golpes de luta pra vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe seu like se você gostou. Comente o que você achou do vídeo e se inscreva no canal. Um grande abraço a todos, até o próximo vídeo, até o próximo item 100%. Falou e fui.